Isso aí bem alto, quem quer beijar na boca? Isso aí bem alto Isso aí bem alto É o seguinte, já que todo mundo quer beijar na boca Mudou o bagulho, quero ouvir geral cantando assim ó Quem vai beijar na boca? Isso aí bem alto É o seguinte, já que todo mundo quer beijar na boca?